Bom pessoal, esse vídeo que eu vou postar agora pra vocês, eu quero deixar bem claro o seguinte, porque a maioria do pessoal, não digo a maioria, mas muita gente me pergunta se eu sou youtuber. Cara, eu não sou youtuber. A finalidade minha é vender conhecimento, é vender pra você as instruções pra você montar tua empresa. Então é assim, quero deixar bem claro o seguinte, esse vídeo aqui é um pouquinho longo, só que é a respeito de lavagem a vapor em bicicleta. Eu quero deixar claro o seguinte pra você, se você tá esperando nesse vídeo que eu vou passar nome de produto, sistema, cara, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra você que quer montar a sua estética automotiva, de moto, quer ter uma empresa, quer ser dono do seu negócio. Esse vídeo é pra você. Porque não adianta você ficar assistindo esse vídeo aí esperando que eu passe nome de produto ou fórmulas ou algo parecido. Cara, não é workshop. Workshop sim, a intenção faz, a pessoa faz workshop pra vender produto. Eu não. Eu, a finalidade minha, a finalidade tá tudo brilhando, é você montar a sua empresa de estética automotiva profissional. Como muita gente saiu daqui, se você quiser, eu mando pra você estúdios no Brasil inteiro que saíram daqui e hoje são top de linha. O que eu vou deixar aqui é o seguinte, é assim, se você tem uma bike top, se você gosta do brinquedo, cara, que nem eu falo, tem bicicleta aí de 70 mil, 100 mil reais e quer um local especializado em limpeza de primeiro nível, eu digo assim, vitrificação, proteção, aí eu passo pra você vários contatos no Brasil inteiro de profissionais que saíram daqui e vão poder lhe atender. Beleza? Acompanhe o vídeo aí, você que quer montar a sua estética, você vai gostar e você vai se interessar. E já se inscreva no canal, já, e clique no sininho pra receber os vídeos novos aí. Beleza? Acompanhe o vídeo, rapaziada. Obrigado. Acompanhe o vídeo, rapaziada. Bom, pessoal, hoje é o seguinte, o vídeo de hoje eu quero falar a respeito sobre bike, bicicleta. O que que acontece na parte das bicicletas? O pessoal hoje gasta muita grana em bicicleta. Então, eu quero explicar pra vocês que o sistema tá tudo brilhando, você que fez curso de moto, você que vem fazer o curso nosso pra moto, também você vai poder adaptar no sistema de bicicleta. Cara, hoje tem bicicletas aí que custam aí 70 mil, 80 mil, 100 mil reais, né? Prova disso, eu tô com uma aqui, que o dono dela é o Magrão, da Drift Master. Vou mandar um boleto pra ele já, pra mim cobrar a propaganda dele. Magrão, mardito. Tá aqui a magrela dele, e é isso daí. Então, acompanha o vídeo aí, cara, que vai tá bem legal. Eu vou fazer a limpeza nessa bicicleta com produtos biodegradáveis e também com a Jet Vap. A Jet Vap é a máquina a vapor que eu digo pra você que vai mudar o conceito da lavagem daqui pra frente, né? Ele sempre tem novidade, a Jet Vap é parceira da Tudo Brilhando, então acompanha esse vídeo aí. Bom, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês a respeito da Jet Vap, que é o seguinte. Essa máquina aqui, ela chega a 200 graus, 9 bar de pressão. Ela vem com acessórios que eu vou utilizar pra limpar a bike, ou você pode usar pra você fazer a limpeza do carro, ou você pode usar pra fazer a limpeza interna do veículo. Isso aí tudo é conteúdo da Tudo Brilhando. A gente trabalha aqui com a Jet Vap, em 80% do meu curso é com vapor. Deixa eu explicar pra vocês o seguinte. Isso aqui é uma ferramenta chamada o Tornador. O que que é um Tornador, pra você que tá vendo esse vídeo e não sabe o que é? O Tornador é uma ferramenta que ele vai arrancar, ela vai tirar a sujeira do local sem contato. Então o Tornador funciona desse jeito. O nome já diz. É Tornador, porque é referente a um tornado. Como que o Tornado funciona? Ele vem arrancando tudo da Terra e vem erguendo. Então esse é o sistema do Tornador. E nesse sistema da Jet Vap, além de você poder utilizar ele, ele vem com vapor. Essa é a diferença. Isso aqui é uma ferramenta que eu vou utilizar também pra entrar em partes finas, entrar em partes localizadas. Ele vem o adaptador pra fazer isso. E também vem uma outra peça. Se você quiser usar um jato mais fino, você vai poder usar também. Esse aqui eu já falo que eu não vou utilizar, porque isso aqui já é na parte de automóvel. Isso aqui é pra você chegar em partes complicadas de lavagem de motor. De repente você tem que fazer uma interna do veículo. Você vai direcionar na sujeira. Então isso aí já é uma ferramenta que eu não vou utilizar na bicicleta. Outro detalhe importante que eu falo. O meu curso da Tudo Brilhando nunca foi um curso pra pegar você e encher de produto. Ah, cara, você tem que comprar essa prateleira lotada de produto pra montar teu estúdio. Não é. Eu trabalho hoje, no momento, fortemente com quatro produtos fundamentais que você vai utilizar no carro, na moto, na interna do veículo, na extratora, no tornador, na jetvap. Então esses produtos são todos biodegradáveis, nada corrosivos. Os que são, não é corrosivo, mas limpa mais fortemente. Eu explico certinho no curso aonde que vai e como tem que ser utilizado. Bom, como eu comentei, são quatro produtos fundamentais que eu utilizo no meu curso. Esses produtos aí funcionam da seguinte forma. Não só os produtos, tudo que eu tenho aqui, tudo que é utilizado no curso. Após o curso eu vou passar pra você importadores, fornecedores, manuais, PDF, sequência do curso. Tudo certinho pra você chegar na sua cidade e montar o teu estúdio. Cara, você tá levando a receita do bolo. É você entrar no teu estúdio e começar a trabalhar. Olha, outro detalhe importante que eu também entrego conforme a contratação. Mas no momento eu tô até conseguindo incluir isso no curso. Eu passo pro aluno todo o sistema de venda virtual, marketing digital. A minha equipe entra em contato com você depois do curso e formata tudo isso pra você do zero. Importante aí, cara, hoje, hoje não adianta você pegar panfleto, pôr a pessoa na frente da tua loja pra vender pra você. Você vai pegar um público desse tamanhinho na tua região. Hoje é o Google. Hoje é o Google. Hoje é o Google, é você saber lidar com isso. A pessoa tem que te encontrar. Esse é o detalhe. Aí a minha equipe faz isso pra você. Até mesmo um site dentro do Google, a gente monta pra você. Mas isso aí eu entro em detalhes daí quando você estiver aqui. Aí a gente fala certinho a respeito disso daí. Então é o seguinte, agora eu vou começar a explicar pra vocês o que eu vou fazer na bicicleta. Primeiramente eu vou limpar ela. A gente vai tirar primeiramente esse barro, essa lama que tá primeiramente nela. Que de jeito nenhum você pode esfregar isso daí. Porque você acaba arriscando a bicicleta. Ou a moto, ou o carro. Então primeiramente a gente tem que amolecer. A gente tem que primeiramente dissolver essa lama. Pra depois que essa lama estiver dissolvida, nós entraremos com produtos biodegradáveis pra fazer a limpeza. Então essa bicicleta eu vou limpar ela, deixar ela zerada e no final eu vou vitrificar ela inteira. Qual o benefício da vitrificação? A vitrificação, se ela já estivesse vitrificada, jamais essa sujeira estaria grudada do jeito que ela tá na bicicleta. A intenção aqui é soltar óleo e graxa. Bom pessoal, eu deixei agir aqui mais ou menos uns 40 segundos e eu vou entrar no tornador. Bom pessoal, podem reparar que a sujeira já saiu ó. Tá vendo? E eu nem entrei no vapor ainda. Isso aí é só pra vocês terem uma noção do que são os produtos que nós trabalhamos. E todos biodegradáveis. É que vocês não estão aqui. Mas o cheiro que tá aqui é de fruta cítrica. Não tem nada de ácido, soda. Então o sistema nosso é esse. Bom pessoal, agora eu vou entrar no vapor em cima desse produto que é pra vapor. Ó, exclusividade cara. Nós temos produtos pra vapor. Então, esse é o curso da Tudo Brilhando. Dá uma olhada aqui como é que vai limpar a bota. E aí E aí E aí Música Outro detalhe importante é o seguinte, todo mundo acha que o vapor ele vai limpar igual se você usar uma máquina de alta pressão de água, não é isso, a intenção do vapor é limpar, descontaminar, ferver aonde você está passando ele, essa é a verdade, então não adianta você chegar e ir, querer passar o vapor que nem um louco lá que não adianta, então por isso que eu digo, você tem que saber trabalhar com vapor, não falem que o negócio é ruim, porque não é, é muito bom, dá uma olhada no resultado que ficou aqui, a peça já está totalmente desengordurada, aqui ó, a peça fica totalmente já sem óleo, sem gordura e pronta para você lubrificar novamente, deixa eu terminar de limpar aqui para você dar uma olhada aqui ó, Agora você deve estar me perguntando o seguinte, pô mas por que que ele não está girando, né, o sistema ali, a engrenagem para poder limpar? Cara, um detalhe para você ó, se você ficar girando isso daqui, a sujeira de cima vai para baixo, a de baixo vai para cima, ela fica circulando, você tem que jogar tudo para baixo, aí sim você limpa. Bom, aí o seguinte ó, vocês estão vendo essa sujeira que está aqui ó, tudo isso aí que está aqui ó, eu vou localizar isso daqui ó, para você ter uma referência do que que é, não vou nem fazer outra ó, só essa peça, só essa parte aqui ó, outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, não adianta você querer lavar a peça com pulverizador, o produto tem que agir, ele não tem que lavar a peça. Seguindo, vou entrar direto no vapor ali, para você ver o resultado que vai dar essa peça que eu acabei de passar o produto. 40 segundos eu deixei agindo. 90 segundos Aqui o céu né cara? Dá uma olhada ali Dá uma filmada bem perto aqui Fazendo um favor, cameraman Dá uma olhada nessa parte aqui Cara, é isso que eu falo O conhecimento é tudo Você não ficar se matando ali Pra poder chegar no resultado Ah, eu vou passar óleo diesel Vou passar a querosina Vou passar o WD40 Tudo isso daí não é pra isso daqui Mais uma partezinha suja Vamos passar no pneu isso aqui Passar aqui Dá uma filmadinha ali, faz um favor Dá uma olhada na sujeira que tá aí atrás Vamos deixar agir Ó, vou deixar filmando Deixa ali uns 40 segundos filmando Fazendo um favor Eu vou fazer assim pra o pessoal ver Deixa agir o produto Vamos deixar agir aqui Vamos esperar uns 30 segundos aí Vamos entrar aqui já direto Dá uma olhada nesse aí, ó Passando um pneu aqui, ó Será que tem que jogar só? Sabão aqui e ficar esfregando Dá uma olhada como é que fica a borracha aqui, ó Sai! Cara, 200 graus aqui, ó É o que eu falo, né? É produto certo no lugar certo e saber fazer Isso daqui você se diferencia da tua cidade Hoje mesmo, cara Eu vou falar pra você o seguinte Que provavelmente a partir de amanhã vão começar a me ligar aqui Ou a partir de momentos aí depois do pessoal começar a ver esse vídeo Que vão querer, né? Que vão querer, né? Respeito e saber como é que limpa O que que faz? Vem fazer o curso com a Tudo Brilhando Cara, isso daqui É o resultado desse que você tá vendo Você tá vendo aqui no vídeo Então, não adianta eu querer falar pra você Ah, cara, vamos fazer Não adianta, você tem que ganhar tempo Pra você, tempo é dinheiro Não adianta ficar perdendo tempo Com produtos que não resolvem nada Agora eu vou fazer o seguinte Cara, isso que eu falo Tempo pra você é dinheiro Então, eu vou pegar Eu vou passar o tornador Na bicicleta inteira Com o produto número 2 Esse é o produto número 2 Esse produto você pode usar isso daqui Que é em água Você vai poder usar ele onde você quiser Então, eu vou passar nela geral Vou fazer a passagem do tornador geral nela E depois eu vou vir limpando no vapor Então, eu vou passar nela geral Bom, então agora é o seguinte Depois que eu passei todo o tornador nela Ela já tá soltando a sujeira Eu vou entrar no vapor Vai nada Porque eu esqueci, Deliga Mas de novo? Agora vai Então, eu vou passar nela geral Bom, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar essa bicicleta aqui no vapor E eu já vou voltar Vitrificando ela inteirinha Pra você dar uma olhada aí Agora é a hora da proteção Eu vou vitrificar Eu vou vitrificar essa bicicleta inteirinha Com o defenso da Cadillac Só pra você ter uma noção Esse vidrinho aqui, ó Escuta Esse vidro aqui, ó Ele ficou aberto E olha o que que virou dentro Vidro É isso daí Então acompanha agora Eu vou fazer a vitrificação nela Você vai ver o resultado Que vai ficar nessa bicicleta aí Beleza? E aí E aí Música Seguinte, vou mostrar pra vocês como que a bicicleta ficou vitrificada. Cara, eu vou fazer o seguinte, vou tentar fazer isso daí. Não vou garantir pra vocês, porque o Magrão aí, o dono da bicicleta, que ele é da Drift Master, até vou fazer a propaganda pra ele aí, ele vende banco concha, cara, pra competição, carro, né, de passeio e tudo mais, sei que ia dar uma tunada no carro aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube o contato dele também. Dê uma olhada na página lá, que é bem legal, cara. Você que gosta de carro também, né, gosta de dar uma tunada no bicho lá, dê uma olhada que ele tem vários acessórios ali, top de linha. E é o seguinte, a vitrificação, como eu falei, eu vou tentar fazer o seguinte, ele vai pra competição aí, provavelmente daqui uns dias, essa bicicleta vai voltar igual ela veio, suja. Mas daí eu quero mostrar pra vocês como que funciona o processo depois da vitrificação. Você vai ver como vai ser muito mais fácil limpar essa bicicleta depois da proteção que a gente aplicou. Dá uma olhada na bike aí, como é que ela ficou agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então pessoal, se inscreve no nosso canal Clica no sininho para receber as notificações Como eu sempre falo Se você gostou desse vídeo aí Quiser comentar algo, perguntar algo Pode colocar aí embaixo aí Que conforme vai indo o tempo nosso Aí eu vou respondendo Beleza? Obrigado por curtir tudo brilhando E até o próximo vídeo E aí 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 E aí